Começá-la a platicá-la os 3 L's Os 3 L's, eu vou virar Como foi o que eu disse? Ah, eu disse! O de trás do arco-íris valendo o horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde um sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo pra amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, 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 chocolate bate o meu coração Choco, 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 ch E numa casinha de biscoito e de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, rocambole e doce de leite Só você tomar cuidado pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, 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 chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chocolate, chocolate bate o meu coração Sub 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 Música De chocolate, de chocolate, de chocolate bate o meu coração Música De chocolate, de chocolate bate o meu coração Música De chocolate, de chocolate bate o meu coração Música 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 Música